a beleza galera boa tarde mostrar aqui galera que o ponto novo dia o pé de ar bonito ainda a gente tá carregando o caminhão né aí é bs 101 e aí ó lachonete e uma um lavador de carro lá já vai um lava chato e aí o arbitral de passando e estamos terminando aqui a carrada aí galera o arbitral ea o outro é uma empresa só galera é uma carretona e a BR-101 galera, quem movimentar é ela vamos mostrar aqui você sabe, já está tudo aí Tchau, tchau. Tchau.